No grito de terra à vista, fomos ganhando parceiros. Os chamados estrangeiros vão chegando por aqui. Mas para chegar em Ijuí, rasgaram o Rio Grande ao meio. Enfrentaram tempo feio, sem perder o seu perfil. E nesta terra varonil diferenciada na fala, a cultura fez escala do norte ao sul do Brasil. Esperançosos vieram alemães, italianos, poloneses, suecos. Também vieram austríacos, letos, holandeses. E chegaram mais, espanhóis, portugueses, árabes e japoneses. Que somaram-se aos índios, caboclos, gaúchos, africanos. E juntos, tornaram-se Ijuí, a terra das culturas diversificadas. Destes bravos e destemidos, herdamos a miscigenação cultural que nos faz diferentes. Nos faz plural. Quando surgem as casas étnicas, recuperam-se usos e costumes. A gastronomia, as músicas, as canções, as danças que embalam corações saudosos de seus antepassados. Com garra, coragem e fé, relembram tradições. Constroem novos espaços de convivência fraterna e solidária. Estruturam novas amizades. Formam a grande família da diversidade, marcada pela união e os portugueses. Há mais de três décadas, o movimento ético de Ijuí vem transformando a realidade cultural dessa terra. A união das etnias de Ijuí agrega voluntariado, realiza trabalhos de inclusão, valoriza vivências marcadas pela história de tantos povos. É a união de pessoas, de gente que atua movida pela emoção. Pelo sentimento de pertença, é o legado de gerações, transformado em nova identidade, expressa na pluralidade de práticas e valores, vivenciadas em unidade, respeito e amor. Envolve participantes de todos os bairros do Ijuí, do meio rural, de municípios vizinhos, garantindo mais de duas mil pessoas voluntárias. Oitocentos bailarinos, cantores e instrumentistas que fazem o movimento étnico, o qual ultrapassa fronteiras do Rio Grande e do Brasil, atingindo países da América e Europa. Os desafios continuam. Projetos são transformados em realidades. São identificadas novas etnias, chegando ao número de 40 povos. Grandiosa construção, a nova sede da Uécia. Com mais de 2 mil metros quadrados, em breve, se firmará como Centro Cultural do Ijuí e da região. Pelo apoio que a UET e o movimento das etnias do Ijuí recebem, de escolas, empresas, entidades, poder público e de pessoas e familiares que fazem a UET ser valorada como patrimônio, como símbolo da cultura rio-grandense e de Ijuí como terra das culturas diversificadas. Estamos prontos para receber o reconhecimento do país, pela diversidade que nos caracteriza, o móvel da nossa união e da nossa cultura. Ijuí, capital nacional das etnias. A nossa emoção é que nos move.